Estamos de volta com a Alterose Esporte e agora é a hora de ver que o Fábio virou mineirinho, né? O Fábio goleiro do Cruzeiro. Vamos conferir com o Andres Aguichevski. Foi com o plenário da Assembleia Legislativa cheio e sob aplausos que Fábio recebeu o título de cidadão honorário do Estado. No olhar da filha Valentina, do filho Pablo e da mulher Sandra, o orgulho. Diante de toda a família, inclusive com uma turma que veio lá do Mato Grosso, estado natal do goleiro cruzeirense, Fábio se tornou mineiro. Orgulho para a mãe do goleiro, a dona Fátima. Mãe feliz, muito feliz, que Deus é tudo na nossa vida, que antes dele nascer, Deus já tinha essa proposta, né? Dele, que ele ia ser um vencedor, porque ele é fiel a Deus e Deus é fiel com ele. 16 anos vivendo em Minas, ele já se sentia mineiro. Só faltava uma pessoa em casa, para a família toda ser considerada mineirinha. A gente brinca com a Sandra, né? Que agora só a única que não é mineira é a Sandra, né? Falta eu, né? Eu sou paranaense, mas de coração já somos todos mineiros, amamos Minas Gerais e vamos ficar por aqui, né? Já escolhemos Minas e Belo Horizonte para ser nossa cidade. O dono dessa camisa, que se tornou um ídolo para a torcida, demonstrou orgulho em ter dois mineirinhos em casa. E por conseguir fazer aquela famosa resenha no Mineirês. Ah, lá em casa é, sou, trem, a resenha é essa, né? Não tem jeito, né? Isso é natural, né? Você nem se pega pensando, já saiu e já é normal, já faz parte do vocabulário. Pronto! Fábio, que já era mineiro de coração, agora é de honrarias também. Mais um motivo para a torcida aplaudir, o ídolo Celeste. Totalmente merecido, né? Acho que todo torcedor do Cruzeiro, principalmente pela história que ele tem, reconhece todo o talento que ele tem, a qualidade e a pessoa. Ele merece mais que isso, é isso. É pouco para ele ainda, mas está de bom tamanho. Já é mineiro. Demais, Minai. Você mais que isso não, mineirinho, nato. E o Fábio, parabéns, Fábio, é um ídolo da torcida, é um profissional da mais alta qualidade, então, né? É uma honraria que a Assembleia Legislativa concedeu através do pedido, né, do deputado Sargento Rodrigues do PDT. E a placa, né? Tudo foi entregue pelo João Leite, que é deputado também, né? O PSDB, o João Leite, que era, que foi, né? Ídolo também do Atlético, goleiro do Atlético, então, foi quem entregou a placa ao Fábio. Bacana esse encontro. O João Leite é esperto, passou a perna aí do Sargento Rodrigues. Ah, cadê o Sargento? É, aparece mais do que o cara que deu o título para o Fábio. E não é só oposição também, não. O João era o João de Deus, o Fábio também fala sempre da palavra de Deus aí. Agora, quando falaram que ia homenagear o ídolo cruzeirense que garantiu a vitória no fim de semana, achei que era o juiz, foi o Fábio. O que é isso? É, agora, a questão do Fábio, a gente tem... Pega uma toalha, por favor, que eu não estou aguentando ver o Fael chorar mais. A gente tem que ressaltar ao Fábio que, além de um grande profissional, há tanto tempo no cruzeiro aí, é também um grande homem fora de campo. Pai, cuida bem da família, né? Então, o cara é excepcional, que merece realmente ser mineiro. É uma honra para nós mineiros tê-lo aqui com a gente agora. O Toledo, eu soube de pessoas que o Fábio ajudou, que ele nem encontrou pessoalmente, mas fez questão. São pessoas com cadeiras de rodas, tratamento, pessoas que ele garantiu vinda para BH, hospital e tudo mais. Então, eu admiro ele por isso também. Parabéns, Fábio, tudo de bom, você merece realmente uma pessoa muito séria, né? Um homem de caráter, de respeito, de grupo, é uma pessoa que tem o grupo do Cruzeiro nas mãos, ele sempre foi assim, né? É isso aí que a gente precisa, pessoas do bem, de bem. Apesar de hoje ser o segundo goleiro em Minas Gerais. Porque o primeiro é o João Ricardo, é claro. Ai, ai, é difícil. O Fábio já era cidadão belorizontino. Isso, quando meu pai foi virador, né? E concedeu cidadão. Virador Alberto Rodrigues, agora ele é cidadão mineiro. Isso, justamente. É isso aí. Com menos libertadores que o Leleu. É, mas tem mais libertadores que o Atlético. Com menos libertadores que o Atlético. Mas tem mais libertadores que o Atlético, o Odinho. Vocês querem voltar a conversar? Eu estou sentindo falta. Está sentindo falta?